As cidades no Brasil estão crescendo, principalmente pelo efeito da melhoria da economia. Então, se você pensar que dobra a classe C de 2003 para 2015, dobra a quantidade de pessoas com acesso a um consumo, mas com poder aquisitivo também, eles primeiro vão consumir infraestrutura básica, ou seja, alimentação, passam por uma parte de itens, aí passam por uma parte de entretenimento. Investir em linha branca e imediatamente, em paralelo a isso, investir também em uma coisa que é infraestrutura de entretenimento doméstico. Compra computador, acesso à internet, começa a pagar TV, começa a ter outros tipos de acesso que eles não tinham antes. Isso é fantástico para eles, porque eles já têm, nessas cidades pequenas, abaixo de 50 mil habitantes, um conhecimento da população local. Eles podem levar um conteúdo diferenciado, eles podem oferecer ofertas específicas para aquela localidade que uma grande nunca vai poder oferecer. Então, as oportunidades para eles é fantástica, é maravilhosa, como perspectiva de Brasil nos próximos 5, 10 anos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho